Vai começar a live. Muito boa noite pra você ligado aqui no Facebook e também pelo YouTube do Broga Lando Salves. Está começando mais uma entrevista com os candidatos a vereadores daqui da região de Bom Jesus do Norte. E dessa vez é a candidata Cida Carreiro que vem participar novamente com a gente. Manda a gente nessa live. Já se apresentou novamente pra galera. Boa noite, Cida! Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alain. É um prazer estar aqui novamente pra poder falar das minhas propostas, meus projetos, a situação onde se encontra o nosso Bom Jesus do Norte. Muito bem. Cida, olha, seja muito bem-vindo a nossa live. Hoje vamos abordar vários assuntos, vários planos. E antes de mais nada, Cida, eu quero agora deixar já de início dessa live a oportunidade pra população te conhecer um pouco mais. Eu gostaria que Cida Carreiro falasse quem é Cida Carreiro e qual o número para votar em Cida Carreiro para a vereadora de Bom Jesus do Norte. Pode ficar à vontade, Cida! É, boa noite a todos. Eu sou Cida Carreiro, todo mundo me conhece, sou moradora de Bom Jesus do Norte. Nasci decriada no Barre Sulvana, na Beira Linha. Tô vindo aqui à candidata vereadora, número 11.234. Vim para lutar com a população, fazer o melhor possível. Tô vindo com muita garra, sabe, Alain? Vim poder mostrar ao povo que a gente entrando lá pode fazer por eles. Dutando aqui fora, eu não posso lutar, não. Mas eu já lutei, sem ser alguma coisa dentro do município. Simplesmente eu era uma funcionária pública. Mas se eles me deram a oportunidade de eu entrar lá, com a benção de Deus, na Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, eu mostrarei a eles que vereador pode correr atrás e fazer-se um projeto e o projeto ser realizado. Não só fazer o projeto e guardar ele, não. Sim. Cida, e como fazer para votar em Cida Carreiro para a vereadora de Bom Jesus do Norte? É votar 11.234 no dia 15 de novembro para a vereadora Cida Carreiro e para o Baldo Martins 11. Repete, por favor, seu número de urna, Cida. 11.234. Vocês vão ver o rostinho lá. Cida Carreiro. Beleza. Então vamos nessa, então, Cida. Olha, só está começando essa live. Estão as perguntas iniciais aqui desta live de hoje. Cida, eu gostaria que você falasse para a população de Bom Jesus do Norte, que está chegando aqui em nossa live, sobre os planos que Cida Carreiro tem como candidata à vereadora para administrar o município de Bom Jesus do Norte, junto com o prefeito e também de sua vice, na chapa, o Baldo Martins, a qual você faz parte. O meu, eu tenho muitos planos, muitos projetos, né? E adquirindo espaço, aí para frente, nós temos ainda que pensar em muitos vários, que bom, nós estamos em um décado muito grande, na saúde, educação, em todas as áreas, né? Um esporte também que foi abandonado, mas eu tenho muita vontade nos meus projetos construir uma ONG em cada bairro para poder a população poder apanhar a sua cesta básica, reivindicar os direitos de cada bairro que está precisando de um bairro. Então, em cada bairro, uma ONG, né? E, primeiramente, também, tentar correr atrás, que essa semana eu estive no Poço 2000, o gerente lá reivindicou comigo e falou assim, Cida, eu já procurei quatro vereadores atuais, não fizeram nada. Aqui acontece muito acidente, a gente precisa muito de alguém que entra lá, que possa fazer pela gente que... Aí eu perguntei o que era, ele falou assim, um quebra-mola, não é uma coisa simples, é, mas por que não foi feito? Ele falou, não, eu já pedi, pedi, mas ninguém corre atrás. Então, fazer um quebra-mola ali, é um dos meus projetos também, reabrir a lavanderia popular de Bom Jesus do Norte, é o nosso bairro de Suana, tem uma lavanderia que está desativada, abandonada. Só é cuidada pelo nosso vizinho lá, que é meu cumpadre, toma conta lá, limpa lá para a prefeitura, sem ganhar um centavo. Ele trabalha lá dentro e limpa. Então, a lavanderia se encontra limpa lá hoje, sem rato, sem barata, sem inseto, sem perna longa, sem nada, porque ele coloca remédio de capina lá. Tem também um projeto na Grande Vitória, que é um dos meus sonhos, construir uma praça lá no Grande Vitória, correr atrás, fazer um projeto, porque lá, lá tem um valão, que a gente poderia construir o quê? Tipo aqui, o estado do Rio de Bom Jesus, o estado do Rio de Bom Jesus de Tumapuona, tem um beira-valão ali, a pracinha da Bíblia, fazer a mesma coisa lá, ficaria muito bonito, porque lá tem um espaço, e estampar com manilho, e fazer um jardim, fazer uma praça, fazer as crianças brincarem, para a população ter onde passear, até caminhar ali mesmo. É um dos meus sonhos. Tem vários sonhos, vários projetos, mas tem que colocar em prática, mas para isso eu preciso muito que a população me ajude a entrar na Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte. tem que poder fazer para eles, correrem atrás, tem alguém para lutar pelo povo, lutar pelos bairros, lutar pelos necessitados. Muito bem, Cida. E voltar também, na área da saúde, os PSF, voltar a funcionar como funcionava, uns anos atrás, os médicos não tinham esse negócio, são 10 fichas por dia, eles não iam lá só visitar o PSF, dar bom dia, não. Antigamente, logo assim que abriu o PSF em Bom Jesus do Norte, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com uma doutora que ela entrava às 7 horas da manhã e saía às 4 horas da tarde. Foi numa dada de Ubaldo Martins, que eu tive o prazer de trabalhar como agente comunitária. Hoje nós não temos isso mais. A outra live, eu cheguei a comentar que a gente levava os remédios em casa. Sim, levava todos os remédios em casa. Hoje nós não temos isso. E o PSF, os médicos ficavam até às 4 horas da tarde, frisando bem, de 7 às 4 horas da tarde. Hoje os médicos vão lá só para poder consultar 10 pessoas, o máximo, 10. E o outro, tem que vir à noite para marcar uma ficha, que é uma falta de consideração para a população de Bom Jesus, que eu acho que não tem necessidade da pessoa vir à noite para poder marcar uma ficha no PSF. Pô, isso é uma brincadeira com a população. A população é ser humano. E você tem proposta para acabar com essa ficha durante a madrugada como vereadora, caso seja eleita pela população de Bom Jesus do Norte? Sim, sim, tenho sim. O projeto é que cada agente comunitário que faz a sua visita nas suas casas, vê a situação, procure saber que está precisando consultar, verificar a data de consulta, verificar se tem exame para poder mostrar ao doutor, entendeu? Acho que não tem necessidade do ser humano ficar vir à noite. Isso é muita humilhação para a nossa população. passar a noite em frente em um postinho de saúde para poder consultar no outro dia, assim mesmo quando consegue receber uma ficha, porque ali muitas vezes são escolhidos, chegam lá e são escolhidos. Ele ali vai, isso aqui não vai. Então, temos que acabar com isso, temos que colocar igualdade na humanidade. O Cida, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação a essas fichas, você disse que hoje funciona que alguns pacientes são escolhidos para serem atendidos, outros não? Sim, muitas das vezes são escolhidos. Infelizmente, politicamente, que os realitários eu tenho que falar, porque é o que eu estou vendo dentro de Bões do Norte, estão sendo escolhidos. E se tiver uma meta ali de 10 pessoas chegar ao 11 ali, ele não é atendido, só é atendido o décimo. Isso aí não existe. É saúde, não é brincadeira. A saúde não é brincadeira. Sim, sim. Hoje mesmo eu vi uma amiga minha com necessidade, marido com necessidade de mostrar o exame, foi a consultar, deu sorte de ter chegado lá muito cedo, faltavam duas fichas. Se ele não tivesse levantado muito cedo, ele não tinha conseguido mostrar o exame dele, vai ter uma ficha para ele. A saúde é uma coisa horrorosa além de Bom Jesus, não. É até triste, eu que trabalhei na saúde, eu fico muito triste em ver a situação de Bom Jesus do Norte hoje na saúde. Não só na saúde, em todas as áreas, né? Verdade. Cida, ainda sobre os seus projetos para o município de Bom Jesus do Norte, você mencionou que o bairro Grande Vitória, também você tem o sonho de fazer naquele bairro uma praça para a melhor habitação dos moradores ali naquele bairro, ter o seu lazer, seu espaço para poder curtir um fim de tarde, para poder namorar, botar o papo em dia e também ter alguma atividade, como, por exemplo, jogos de damas e dentre outros. Como seria esse projeto para a população ali do bairro Grande Vitória? Como seria para eles? Nossa, seria muito bem aceito, né? Como seria a elaboração desse projeto para criar a praça no bairro Grande Vitória? Ah, seria em conjunto, né, Alain? Primeiramente, em conjunto. A gente ia discutir isso na câmera, mas eu entraria com esse processo, né? Então, abriu uma lata e pedindo. Isso, meu projeto. Entraria o projeto e pedindo a solicitação. Porque eu acho, todos os viradores que entrarem ali, os que já estão lá, já viram já a situação, não fizeram porque não fizeram. Os que entrarem lá vão ver a necessidade desse projeto e vão ver a alegria que a população vai ficar. Então, eu acho que um dos primeiros projetos meus que eu irei fazer vai ser isso, lutar por uma praça lá no Grande Vitória. Porque do mesmo jeito que eu sofri, que eu sofri lá com o meu povo, com o povo lá poder ganhar aquelas casas, eu vou lutar muito, eu vou brigar muito. Mesmo que eu não chegue a vir a ser a vereadora do município, mas eu vou lutar para eles conseguirem uma praça lá. Eu quero estar de frente para ajudar aquele povo, porque eu amo muito eles. Eles sabem disso. Verdade, Cida. O povo lá gosta mesmo de vocês, estão sempre comentando. Olha, nós temos aqui, chegando em nossa live, a Ana Gonçalves, que está comentando. Boa noite para você, Ana, também. A Lúcia Souza Helena está te dando boa noite aqui, Cida, a Lúcia Souza. Está chegando por aqui também a Mônica Pedrosa, que inclusive aplaudiu quando você disse que Bom Jesus do Norte não terá mais filas na madrugada em marcação de consultas e exame. É um dos projetos Cida Carreiro como vereadora de Bom Jesus do Norte. Cida, eu gostaria que novamente você repetisse aqui em nossa live como faz para votar em Cida Carreiro para vereadora de Bom Jesus do Norte. Ah, é fácil. É 11.234. E para o prefeito... Fala um pouco mais devagar, Cida. Um pouco mais devagar para o povo gravar de mente. 11, 2, 3, 4. Cida Carreiro para vereadora. E não esquece o meu candidato a prefeito, o Baldo Martins 11. Beleza. Cida, vamos seguir que com essa entrevista vamos falar agora sobre o Rio Itabapuana conforme nós somos abordados ao longo desta última semana onde lá no grupo do Zabonjec do Braga Negoçalves foi levantado o assunto sobre as PCH e você foi a primeira candidata a vereadora a levantar uma luta contra a construção de novas PCH. Eu gostaria que hoje em nossa live você falasse um pouco mais sobre esse projeto de não permitir que venha ser construída novas PCH no Rio Itabapuana que destruiria, acabaria com a cachoeira da fumaça, deixaria de existir aquela beleza natural no Rio e também deixaria o Rio sem água na sede do município do Bom Jesus do Norte que atingiria também em cheio o Bom Jesus da Bapuana. Pode falar um pouco sobre isso, Ceda? Não só destruir só a cachoeira da fumaça, né, Elan? Destruiria o lazer, né? O prazer de muitos pescadores, né? Com o nosso Rio Itabapuana a gente veio com pouco tempo que não vem chovendo e está tendo uma seca muito grande já tem espaço que a gente passa tem um fiozinho de água só. Então eu quero vir lutar contra o PCH porque tem muitos pais de família que às vezes não tem dinheiro para comprar uma carne. o que ele faz? Ele vai para a perada do Rio desse e vai pescar e lá ele consegue pegar um alimento para dar seu cílio e muitas das vezes quando ter feito uma represa assim o que acontece? Vai acabando com as espécies dos nossos peixes, né? Acabando com a nossa natureza. É uma destruição humana. Eu acho que é uma coisa tão linda, tão maravilhosa que as pessoas que viram lá a cachoeira que eu filmei e o que aquilo lá é um projeto de Deus. O homem não tem que destruir. O homem tem que construir e eu quero pegar essa causa com muito amor mesmo, com muito carinho e peço muita ajuda àqueles que entrarem também da cidade vizinha, vão junto a Tabapuana, São José do Calçado, aonde o nosso rio passa, que o rio só não prejudica só uma cidade, né? O rio corta duas ou três cidades que possam entrar junto comigo com muita força, muita H, determinação para a gente poder bater de frente, para não construir o PCH, porque vai acabar com o nosso rio Tabapuana. E aqui uns dias, se acontecer isso, nós vamos ter água para beber mais. Hoje eu estou vendo, mas amanhã meu sobrinho não vai ver, meus filhos futuramente eu tiver não vão ver, a juventude não vão ver, a beleza natural que Deus fez para nós por causa da destruição do próprio homem. Perfeitamente, Cida. E é uma coisa muito triste se de fato isso viesse a acontecer. Lembrando a todos que estão acompanhando essa live, a construção dessas novas PCH no Rio Tabapuana unicamente depende de autorização do executivo. Então é muito importante as pessoas se conscientizarem em quem votar, pois dependendo de quem os representar a partir de janeiro de 2021, pode permitir que seja construída a novas PCH no Rio Tabapuana e aquele praíso, eu me senti muito à vontade, nós estivemos lá gravando aquele vídeo, eu fiquei muito feliz de estar ali, uma presença de Deus, uma coisa muito maravilhosa e se aquilo viesse deixar de existir seria uma coisa muito triste, uma perca para o município de Bom Jesus do Norte e também para Bom Jesus de Tabapuana. Sim, seria uma grande perca, sim. Como passamos no Zé do Calçado também, que o rio corta, então iria acabar com tudo, com lazer, com a beleza que Deus fez, Deus criou, eu acho que o Deus constrói, a gente não deve destruir, não, Alain. Nós estamos vendo muita coisa ruim acontecendo aí, não, e outra, contaminação no rio, então vamos, gente, vamos pensar, vamos ter mais amor à natureza, amor a Deus, que foi Deus que construiu aquela beleza, você esteve lá comigo, você presenciou, eu te mostrei a coisa mais linda do mundo. é verdade. Muitas vezes as pessoas passam ali na rua, naquela estrada, não sabem que existe aquela beleza natural, aquela coisa linda que tem ali no meio daquela mata. Então vamos preservar, né? Ancida, e deixa eu te falar aqui, o Neto da Desvale, que é vice-candidato além de Roberto Tatu, ele está aqui mandando um abraço para você nessa live, ele está acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado, Neto, boa sorte, estão torcendo também, estamos juntos aí, tá? Espero que você abraça comigo aí, com essa garra que você tem, que eu te conheço, obrigado por você estar ouvindo o nosso projeto, nossa proposta, obrigado pelo apoio, um grande abraço para você, para a sua família, se estiver com o Tatu prefeito, manda um abraço para ele também, tudo de bom para você, Neto. Tá aí, então, portanto, Cida retribuiu no abraço do Neto, agora seguindo aqui, Cida, ainda sobre a nossa entrevista, vamos falar sobre Bom Jesus do Norte, Cida, a pergunta é, qual a sua visão política do município de Bom Jesus do Norte hoje? Minha visão hoje, politicamente, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Norte hoje não tem política, Bom Jesus do Norte não tem política, Bom Jesus do Norte hoje, quem é dinheiro, não tem política, a política de Bom Jesus do Norte, infelizmente, ela vem do lado do dinheiro, da ganância, e isso não pode existir, nós temos que acabar com o negócio da política de Bom Jesus do Norte, a política, Jala, Bom Jesus do Norte tem política, não é política, é uma vergonha para a gente que são moradores de Bom Jesus do Norte, ser lembrado só em quatro anos, isso não existe, você perguntar um eleitor hoje, muitos não estão nem querendo votar, e política acabou, a política acabou, porque eles estão descrentes nos políticos, eles estão enjoados de promessas, de mentira, entendeu? E o que mais tem dentro de Bom Jesus do Norte é mentira, política mesmo não tem, infelizmente, eu tenho que falar isso. hein, Cida, a Rosângela Gomes chegou aqui na nossa live também, ela está falando boa noite, lindona, a Rosângela Gomes está chegando aqui e está mandando um forte abraço para você, ok, Cida? Um abraço, minha amiga, minha amigona, um abraço, tudo damos junto, uma grande mulher, guerreira. Muito bom. Ô, Cida, vamos seguir aqui com as nossas perguntas, você já respondeu sobre a visão política, a pergunta agora é, se Cida Carreiro fosse eleita vereadora de Bom Jesus do Norte, Cida Carreiro pretende governar o município como vereadora no qual estará vereadora de Bom Jesus do Norte, com mandato de quatro anos a ser cumpridos, e esse período de quatro anos você pretende trabalhar somente em ano eleitoral ou trabalhar pelo município durante os quatro anos que você estiver como vereadora da cidade? Eu pretendo trabalhar pelo povo, e o povo não é de quatro em quatro anos, o povo é de quatro anos e vários anos, o povo é todo dia, o povo é toda hora, o povo é todo minuto, é todo segundo, o povo não pode ser lembrado só em época de política, não, o povo tem que ter um pouco de respeito por eles, então eu entrando lá, eles podem ter certeza que vai ter uma mulher guerreira lutando por eles, pelo direito deles, eles podem me cobrar que eu vou ser vereadora do povo, eu não vou ser vereadora da Câmara, eu vou ser vereadora do povo, que eu vou estar lutando, brigando, questionando, reivindicando o direito deles, jamais eu vou lembrar deles daqui a quatro anos, primeiro que eu sou morador de Bom Jesus Norte, nasci de Criado na Beira Linha, todo mundo me conhece, eu sou popular, então eu não posso esquecer que eu sou eleitora também, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar neles, porque se eu pensar neles, só daqui a quatro anos eu estou sendo injusta comigo mesmo, eu estou fazendo o mesmo que os políticos faziam comigo, então eu não posso fazer com eles o mesmo. muito bem, Cida, bela resposta, seguindo aqui com a nossa lei de perguntas, Cida, a pergunta é, qual a reclamação principal que você explica das ruas no município de Bom Jesus Norte? Novamente, eu vou te falar, é a saúde e educação, a saúde, infelizmente, aquilo que eu já te falei, não tem prioridade em Bom Jesus Norte, a educação, em relação à pandemia, os alunos estudantes, a cesta básica, tem colégio aí, municipal, que deu uma cesta básica nessa pandemia, até agora, a família não receberam, só receberam uma. A única escola, é estadual, em Bom Jesus Norte, que está recebendo, está dando a cesta básica em dia certinho, é o colégio Horácio Pim, que é do Estado, porque as escolas municipais, infelizmente, estão em decadência. Muito bem, Cida, seguindo aqui também com a nossa linha de perguntas, nós temos aqui a seguinte pergunta, como Cida Carreiro pretende trabalhar, se Casso seja eleita, na Câmara Municipal de Bom Jesus Norte, com transparência ou escondendo aquilo que vem sendo feito da população? Eu vou trabalhar de acordo com o que meu pai me ensinou, mas a minha mãe, com transparência, respeito e honestidade com a população que teve a dignidade de votar em mim e confiar em mim. Então, eu quero passar para eles a confiança que eles tiveram em mim, se eu chegar na Câmara Municipal, eu quero passar para eles também. Muito bem, Cida, os bairros de Bom Jesus do Norte hoje, quase todos contam com uma unidade básica de saúde ou com um PSF. na sua visão política para a Bom Jesus do Norte avançar ainda mais. Você tem uma opinião que precisaria de contratar mais médicos, mais agentes de saúde, ou você acha que precisa, sim, de ser cumprido mais horários com os agentes de saúde para que os mesmos tenham responsabilidade com aqueles moradores dos bairros? Alain, em questão dos médicos, eu acho que cada bairro tem seu PSF. Infelizmente, meu bairro Silvana não tem mais, acabou. Não sei nem te falar onde eles estão indo fazer a ficha, entendeu? Porque o bairro Silvana tinha um PSF, onde ele tinha associação aos moradores, lá hoje se encontra fechado e abandonado. Sinceridade. Bairro Silvana. E a carga horária dos agentes comunitários, Alain, é uma carga horária justa, só que eles também não são muito vistos e não são, assim, bem que isso, por quê? Não são valorizados no seu trabalho, tá? A realidade é essa. Os salários deles também não incentivam eles a trabalharem e fazerem a carga horária. Muitos trabalham por amor. Eu tenho até que parabenizar eles, que essa semana foi um dia da semana dos agentes comunitários, entendeu? Eles fazem um serviço, sim. Só tem uma questão, a gente antigamente trabalhava de sete às quatro horas, levava remédio em casa. Hoje, nós, moradores, não recebemos remédio em casa. A carga horária deles são a mesma do que a nossa. Só que nós tínhamos um compromisso a mais de levar os medicamentos em casa. Mas só que a gente era valorizado nessa época. Hoje, eles não são valorizados. Verdade, Cida. E essa valorização, existe alguma proposta de reajustar o salário dos vereadores, Alésio, perdão, o salário dos servidores da Secretaria de Saúde, principalmente dos agentes de saúde? Os agentes de saúde, principalmente mesmo, realmente. Tem uma demanda muito grande no salário deles. Isso daí, tinha que ter um vereador lá que batesse de frente, entendeu? Pegasse junto com eles, chegasse até a Secretária de Saúde, e fazer esse algo para poder mudar. Fazia diferença para eles. São pessoas que estão o dia a dia com a população. Então, eles se tornam da família da gente também os agentes comunitários. Eu fui agente comunitário e tive várias famílias nos meus braços. Graças a Deus, nunca teve um que reclamasse. Certo. Cida, eu vou abrir a tela aqui. Por um momento, você vai ficar com a tela toda ampla, só você falando. Eu vou fazer alguns ajustes aqui que o meu retorno caiu. Mas a live não vai parar. Você vai continuar falando de quem está em casa pelo YouTube e pelo Facebook vai continuar a nos acompanhar aqui pelo Facebook e a rede do blog Arlando Salves também pelo YouTube. A pergunta que eu vou te fazer agora, antes de começar a fazer esse ajuste aqui, é o seguinte. Hoje, no município de Bom Jesus do Norte, Cida Carreiro, que já mora desde muito tempo, praticamente, quando nasceu, Há 39 anos. Sim. E eu te faço a pergunta. Cida, fale um pouco de sua luta na vida pública em prol da população de Bom Jesus do Norte. O que você já fez para ajudar os moradores do município sem estar vereadora, sem estar com pretensão política para ocupar o cargo de vereadora? Pode ficar à vontade. Eu não sou muito de falar as coisas que eu faço, não. Eu faço as coisas sempre de coração. Eu acho que a gente não precisa ser um político para poder ajudar a população do Bom Jesus do Norte, não, em qualquer outra localidade. eu acho que isso vale muito do coração da gente. Eu lutei muito nas casinhas populares, eu sempre trabalhei em casa, às vezes fazendo um curativo, ferindo uma pressão, mas isso daí já vem de dentro de mim, dentro do meu coração. Eu gosto de ajudar o povo. Eu não gosto de estar falando, e se alguém precisasse de alguma coisa, eu corri atrás, por exemplo, uma cesta básica, eu corri atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada à população, que me conhece, sabe, dentro de Bom Jesus, que eu não sei negar. Se as pessoas precisarem, se tiver o meu alcance, eu vou correr atrás, para poder ajudar. Coisas que eu sempre fiz, independente, eu sempre faço por amor, eu não gosto de falar as coisas que eu faço, porque isso aí é coisa de Deus, é coisa divina que vem de dentro de mim. Muito bem. Ocida, além disto que você estava comentando aqui, você também foi uma guerreira muito batalhadora quando o Grande Vitória teve aquela situação em que os moradores seriam desabrigados, ou seja, eles estavam há bastante tempo lutando para poder conquistar aquelas casinhas que hoje, né, é um legado deixado na cidade, empravou os moradores deste município, e eu te faço a seguinte pergunta, como que Cida Carreiro, sem estar vereadora, sem ser autoridade do município, decidiu comprar a briga dos moradores do bairro Grande Vitória para que eles não fossem expulsos das suas residências? sentindo na pele não ter uma casa para morar, não ter onde viver, ver umas crianças precisando de um lar. Essa foi a minha maior força, minha maior garra que eu tive quando eu vi aquela família necessitada precisando. Isso que me motivou muito a ajudar aquele povo. E eu ajudo de novo se for precisa, não precisa ser vereador, não precisa ser funcionário, não precisa ser nada, não. Farei isso como um ser humano, como um bom jesuense. lutarei sempre. E ainda naquela luta do bairro Grande Vitória, eu gostaria que você falasse nela, foi uma luta demorada, foi uma luta longa, e nós presenciamos ali um momento, inclusive, que a polícia veio, decidida mesmo para tirar os moradores daquelas casas, expulsar todo mundo dali e todo mundo com medo. E a única mulher que entrou na frente para impedir aquela ação política, inicial, foi você. O que te encorajou tanto a fazer aquilo, Ciro? Amor o próximo. Amor o próximo. Ali eu estava ali para tudo. Ali para mim era vida ou morte, rapaz. Aquele dia ali o que desce para um ia dar para mim e eu entrava na frente de qualquer um para enfrentar aquele povo sofrido. Porque eu sei muito bem o que é sofrer na vida, então eu vim do chão, eu sou o povão, então eu sei o que o povo passa. Muitos não entraram comigo naquela luta ali porque eles nunca passaram dificuldades na vida. então quem já passou dificuldade na vida sabe muito bem o que é. Então eu enfrento, enfrentei, enfrento de novo, eu preciso enfrento e parto para cima mesmo. Sem medo nenhum, nem de morrer, nem de matar, não esquenta a cabeça não, o negócio, eu fazia aquilo pelo povo, pela população. E graças a Deus, Deus abençoou a gente que nós chegamos lá na conquista. Eu sou muito feliz pelaquela população lá do Grande Vitória. Tenho um orgulho muito grande ter ajudado eles. Eu sei que eu tive processo, eu sei que eu fui para depósito da delegacia, eu sei que eu fui várias coisas, me julgaram, me ameaçaram, mas eu não abaixei a cabeça não, Alonso, porque eu estava certa, eu não estava errada não. E todos eles lá estão de prova. Momento nenhum a gente fizemos nada que fosse contra a lei. Eu simplesmente fui lá ajudar como voluntária, porque o certo seria o serviço da ação social que não tinha na época. Então eu trabalhei após a população, não foi nada injustamente, nem provocando politicamente não. Aquilo foi feito por amor, foi feito por um ser humano e olhou o lado próximo. E isso foi muito bom. Docida, seguindo aqui com a nossa lei de perguntas, vamos falar agora sobre um pouco da educação do município de Bom Jesus do Norte. Como você vê hoje, a educação do município, você citou que o município teve uma escola que distribuiu apenas uma única cesta básica, escola essa municipal, apesar que foi liberado pelo governo federal, Jair M. Cias Bolsonaro, para que as escolas distribuíssem essas cestas básicas para os alunos. E aconteceu uma situação que em Bom Jesus do Norte somente os alunos que têm Bolsa Família que estavam tendo o direito de receber. Como que você, Cida Carreiro, vê essa situação? Eu vejo isso com muita tristeza, uma falta de respeito aos alunos, as famílias que estão em casa. Eu tenho muitas famílias que são necessitadas. A Bolsa Família não sustenta uma família, não. A Bolsa Família é uma ajuda que dá pelo mês. A cesta básica que está vindo aí, eu não sei para quê, não. Eu queria entender que alguém me explicasse porque até então não está sendo distribuída. Nós não estamos tendo aula, as crianças estão em casa, as despesas estão sendo dos seus pais. Se a cesta básica está vindo, entrega. Entrega que o governo está mandando, não é prefeitura que está comprando, não. O governo não manda com nome, não. Manda para as famílias necessitadas. Ali não escolhe dedo por dedo, não. Muito bem. Cida, antes da gente seguir com a nossa próxima pergunta, eu gostaria que você falasse para o público de casa como fazer para votar em Cida Carreiro para a vereadora de Bom Jesus Norte. É só digitar, digitar 11-234 Cida Carreiro para a vereadora 11 para o Baldo Machins, meu prefeito. Muito bem, Cida. Cida, agora nós vamos nos perguntar sobre como você vê hoje a situação da Câmara Municipal de Bom Jesus Norte. Qual é a sua avaliação da atual legislatura dos vereadores que ali compõem a Câmara do Município? Uma vergonha para o nosso município, muito grande, né? Tem uma equipe daquela lá dentro que o povo colocou lá e eles não olham cá fora. Eu vejo lá em uma sessão só de casa de família uma pouca vergonha. Já que é para falar, vamos falar de uma vez, é uma pouca vergonha, e não fizeram nada para o povo esses quatro anos. Não é agora com três meses, quatro meses que eles vão fazer alguma coisa, não. E olha que eles tinham tudo para fazer, que eles têm a máquina na mão, né? Quem tem a máquina na mão é muito fácil fazer, eles não fazem porque não querem, porque é que é embolsar, né? E para onde estão os projetos que eles fizeram, que até hoje eu não vi um projeto realizado dentro de Bom Jesus sendo pela Câmara Municipal. Isso é uma vergonha para nós, né? Não tem nem como ter nota não para a Câmara Municipal de Bom Jesus Norte, não, porque é uma vergonha como moradora, eleitora, ter votado em vereador que está lá, que não fez nada para dele Bom Jesus Norte para o povo. Ocida, e eles queriam aumentar o salário, né? Nós denunciamos no programa da Valsal na época e o salário deles seriam ajustado, reajustado de três mil reais para seis mil reais. Você acha que eles realmente merecem esse reajuste de salário? Eles tinham que fazer um reajuste de salário dos funcionários que lutam, que trabalham, as professores que muitos não têm ainda têm um aumento, professor trabalha muito, professores têm que ser mais valorizados, os agentes comunitários estão lutando para o aumento de salário, por que não viraram à noite lá e fizeram um projeto e assinaram lá e aprovaram esse projeto para o aumento de salário dos agentes comunitários de Bom Jesus Norte? Para eles fizeram, o povo foi saber no outro dia e ficaram com vergonha, né? Ficaram com vergonha e não acabou com a lei, desaprovaram. Eles tinham que pensar mais em fazer coisa para o povo, nem pensar em bolsar o bolso deles, não. Porque o salário do vereador acho que é o suficiente, eles não precisam fazer nada, quem tem que aprovar é a Câmara e passar pela Câmara toda lá os projetos, não sai dinheiro do bolso deles, não, né? O projeto tem do governo, tem de recurso público. É verdade. Ô Cida, olha só, o grande escândalo hoje na política do município de Bom Jesus Norte é as diárias que hoje são executadas na Câmara. Diárias essas, eu vou te falar aqui conforme já está, dentro da nossa pergunta, para você saber como funciona Bom Jesus do Norte na Câmara do município. Hoje, para sair de Bom Jesus do Norte no carro da Câmara, com motorista da Câmara, para ir até Vitória, capital do Estado, o vereador, ele coloca ali em seu documento uma diária no valor de R$ 480,00, unicamente para sair de Bom Jesus do Norte, sair até Vitória, no carro da Câmara, sem gastar a gasolina do bolso dele, ele tem R$ 480,00. Para quê? Para relaxar, almoçar, tomar café, ou então nem comer nada. unicamente para ir em Vitória levar um documento e voltar, ele tem por direito R$ 480,00. Isso é de diária, R$ 480,00. Mesmo se o vereador gastar essa diária no valor de R$ 480,00 ou não, se ele gastar R$ 10,00 dela, se ele gastar R$ 20,00 dela, ou se ele não gastar nada, o troco dessa diária ele pode enfiar no bolso. Ou seja, além do salário, ele pode se enriquecer pegando diária. Na sua opinião, você acha justo esse valor com as diárias que são pegas pelos vereadores e na verdade já virou uma grande farra das diárias em Bom Jesus do Norte ou você acha que esse valor é justo e tem que ser isso mesmo? Eu não acho justo não, sabe por quê? Porque esse dinheiro que eles põem que vão até Vitória e o que sobra eles colocam no bolso é o dinheiro nosso que pagamos imposto. É o dinheiro da população que paga imposto dentro do município que vai para lá para eles poder fazer o que quer com o dinheiro nosso. Eu acho contra. Eu sou de acordo não. Não gasto tudo não. Osirda, e se você fosse eleita como vereadora de Bom Jesus do Norte, você cortaria essa farra das diárias que são tão caras hoje dentro da Câmara Municipal? Repete, Alain, não deu para me escutar, não. Essa farra da diária ela é muito cara para o município e dentro da Câmara Municipal. Se você fosse eleita vereadora de Bom Jesus do Norte, você cortaria essa farra das diárias? Sim, Alain. Eu acho que cada vereador sabe muito bem a demanda do nosso município. Quanto menos gasto e investimento na área da saúde e educação do esporte, seria bem melhor do que gastar em farra, a farra, o dinheiro público nosso. Eu acho que eu tenho certeza que eu não aceitaria esse valor, não. E chegaria em acordo com outros amigos que estivessem lá dentro também, que eu acho que a Câmara Municipal tem que ser um grupo, tem que ser uma família, tem que trabalhar unido. por bem da população. Agora, aquele que não queria trabalhar por bem da população, a gente tem que largar ele de lado. E que não quer trabalhar porque ele está lá dentro só por causa do dinheiro, não está lá dentro do seu povo. O justo ali, o máster, que só gastou, por exemplo, você põe uma diária de 480, que é para a vitória. Você gastou 200 reais, 150, chega ali, dá conta para os amigos, entendeu? Eu gastei, foi X, vamos remarcar aqui, sobrou tanto, vamos voltar para o corpo público, porque esse dinheiro é do povo, o dinheiro não é deles, não sai do bolso deles, por isso que ele só faz essa farra. Isso é uma covardia muito grande, Cida, porque hoje, como você bem sabe, ainda aproveitando, deixando essa deixa das diárias, o município de Bonzo do Norte não tem renda de emprego. Hoje, nós só temos uma única empresa no município, que é a Policron, e além dela, a Policron, a fábrica de linha, no município tem pequenas farmácias, pequenas lojas, pequenos comércios, restaurantes, supermercados, tudo pequeno, que gera emprego, mas tudo muito pequeno. E o município de Bonzo do Norte faz solteira com o estado do Rio de Janeiro e também próximo da divisa de Minas Gerais, conforme nós fomos no último final de semana. E isso, a cidade fica sem investimento, fica sem empregatividade. O município de Bonzo do Norte não tem hoje como se estruturar financeiramente. A grande, hoje, a maioria das pessoas corre até a Câmara ou até a Prefeitura em busca de um emprego ou de um cargo político. E a pergunta que eu quero chegar é, hoje, pelo cenário de Bom Jesus do Norte, os vereadores que foram eleitos na oposição ao atual governo, esses vereadores foram para a situação para ficar na base do governo e chegaram a ser chamados de chantagistas. Por que chantagistas? Pois eles se reuniram com o atual prefeito em uma situação que, para aprovar tudo que o prefeito mandasse para a Câmara, o prefeito teria que colocar irmão, primo, mulher, namorada, ficante, amante conhecido, ou seja, colocar o cabide de emprego na Prefeitura, colocar indicado deles na Secretaria de Obras, na Secretaria de Saúde, na Agricultura e em outras pastas do município. Você, Cida Carreiro, é a favor do cabide de emprego de amarrar pessoas junto ao Executivo na Prefeitura ou você é a favor? Contra ou a favor? Eu sou contra? Eu sou contra? E outra, eu não abaixo a cabeça, tá? Prefeito, ele vai mandar sim. O poder Executivo, ele vai ter o seu poder. O nosso poder Legislativo vai ter o nosso. Agora, eu não vou, não sou obrigada a aceitar o que ele mandava para mim e eu aprovar, estando errado. Eu acho que esse negócio de escolher pelo dedo, não. Tem que colocar cada um uma pessoa competente no seu sentido de lugares. Em cada lugar, mas tem que ser uma pessoa competente, que seja indicada a pessoa competente. Não é colocar porque está sendo indicado pelo prefeito, não. Abaixar a cabeça porque é um poder Executivo que está mandando para a Câmara Municipal. Você tem que assinar lá e aprovar num projeto ou aprovar um emprego, não. Isso aí está errado. Não existe, não. Vereador tem que ter sua posição. Tem que ter sua voz. Vereador não tem que ser mandado, não. O Cida, então você, nessa situação, você é contra o cabide de emprego para que, nessa situação, você possa fiscalizar qualquer obra, qualquer coisa que vem estar sendo feita na cidade sem estar com indicação amarrada na prefeitura. Se fiscalizar tal obra, o prefeito manda embora. Se for até a saúde, em vez de ter troço de errado e denunciar na Câmara, o prefeito manda o indicado para você ir embora. Ou seja, você governaria como vereadora de forma livre e consciente, sem estar amarrada e sem estar devendo a favores para o prefeito, independente de quem vem estar eleito? Independente de quem estiver lá. Eu sou contra o errado. Entendeu? Eu sou contra o errado. Eu não nasci com coleira. Não vai ser ninguém que vai me pôr agora depois de velha com coleira em mim. E você sabe... Eu tenho minha personalidade, Alain. Eu tenho minha personalidade. e eu quero entrar na Câmara Municipal, se Deus me permitir, e a população de Bonsa do Norte, para lutar para ele e fiscalizar prefeito, vice-prefeito, vereadores, amigos que estiverem do lado, se estiverem errado. Eu não estou aqui para baixar a cabeça e passar a mão na cabeça de ninguém. Como eu não quero ninguém passar a mão na minha cabeça. Entendeu? O certo é o certo. Eu não vivo de coleira, não. E nem vou viver de coleira. Pois é, Cida. A gente que na imprensa analisa a situação hoje de Bonsa do Norte. Muita gente como você deve escutar no dia a dia, escuta falar assim, vereador fulano de tal foi eleito, mas nunca fez nada pelo bairro. Vereador Beltrano de tal nunca fez nada pela municipalidade, nunca fez nada pela rua, vê um lixo sujo, passa, finge de conta como não está vendo, vê um buraco, finge de conta como não está vendo. E na Câmara nada fala, na Câmara nada cobra, na Câmara nada reivindica pelo prefeito. Por que isso acontece? Porque só no ano de eleição esses vereadores mostram o tipo de trabalho. Pois é um acordo que existe entre Câmara e Prefeitura. Nesse acordo funciona da seguinte forma, o vereador, ele tem direito a conseguir consultas, a conseguir exames, é um acordo. Ele consegue tudo com facilidade, carros para levar à vitória, médicos para consultar em cachoeiro, cirurgias eletivas e dentre outras benfeitorias que o município oferece para a população. Só que, por ser de indicação de um vereador, é conquistado de maneira mais fácil, pois esse vereador, ele tem um convênio com a Prefeitura. O convênio dele é não fiscalizar nada que o prefeito vem estar fazendo de errado em troca de favores para favorecer o seu cabide eleitoreiro, para favorecer o seu grupo. E hoje, nós estamos trazendo tudo isso à tona aqui nesta live, justamente com Cida Carreiro, que é candidata à vereadora, está vindo à política pela primeira vez e está se posicionando contra tudo isso que estamos falando aqui. Fato, Cida? Sim, não precisam esperar de mim isso, não. Porque, muitas vezes, o vereador vai lá conseguir uma operação, uma cirurgia, eu sei que todos os precisos que estão doentes precisam, mas, às vezes, tem que ver o caso, os mais necessitados. Já vê, o vereador coloca um lá que foi eleitor dele, mas esquece do outro que foi eleitor do amigo dele do lado que está na situação de prioridade, entendeu? Está bem mal, está nas últimas e não dá oportunidade. Aí, o que acontece? Então, acho que tem que ter alguém para poder fiscalizar isso aí. Não tem, não. Não tem, não. Eles estão vendo só o lado deles. Eles querem ver o lado... Por exemplo, você, Alain, no caso, você votou em mim. Você está com o pé machucado. Está com o pé machucado, dando um exemplo. Aí, o meu vizinho está lá, está acamado. Está precisando urgentemente de uma cirurgia, de um transplante. Eu vou correr atrás para quem que eu tenho que dar prioridade? Você que está com o pé machucado foi meu eleitor ou aquele que está acamado mesmo não sendo meu eleitor? Eu tenho que ver aquele que está acamado que não foi meu eleitor. A necessidade vem em primeiro lugar. Ou seja, você governaria como vereadora, exerceria esse mandato, você estaria como vereadora no período de quatro anos, e você estaria lá para todos. Você não estaria lá só para os seus eleitores, e sim para toda a população, independente de votar em você da carreira ou não. Com certeza. Estaria para a população de Bom Jesus do Norte. População. Não é para um eleitor, eleitor meu, não. É para o povo, é para Bom Jesus do Norte. Portanto, eleição de Bom Jesus do Norte. Não é eleição de um eleitor. Independente quem ele for votar. Tem que pensar no lado humano dele. Muito bem. Olha, Cida, nós temos aqui alguns comentários em nossa live. Nós vamos seguir aqui. Olha, a Lúcia Souza Helena está falando aqui. Gente, poderia reabrir o Hospital Jamile. A Zélia Fonseca comenta aqui da seguinte forma. Essa tem que se eleger aí, população. Olha a franqueza de uma mulher nova e cheia de garras para lutar por Bom Jesus do Norte melhor. Parabéns. É o que comenta Célia Fonseca e também a Lúcia Souza falando sobre a reabertura do Hospital Jamile. Cida, você vê Bom Jesus do Norte hoje que realmente precisa de um hospital. Ninguém, como candidato a vereador ou prefeito, promete reabrir o hospital porque sabe que hoje é praticamente impossível por conta da receita da cidade. Receita de arrecadação do município. não teria como manter o hospital. Mas, porém, Cida Carreiro correria atrás de recursos, Dória, Brasília, para trazer a arrecadação para Bom Jesus do Norte montar um novo hospital para atender essa população? Alain, nós temos no PA um pronto-socorro em Bom Jesus do Norte e tem um espaço muito grande ali e pensar em reabrir o hospital hoje em dia nem pensar não temos condições futuramente de abrir e prometer também não tem esse negócio de prometer. Para a gente prometer a gente tem que estar lá dentro e saber qual é o recurso que vem para o Bom Jesus. A Bom Jesus do Norte tem um recurso que possa construir em cima do pronto-socorro do PA de Bom Jesus do Norte hospital ali. Ali tem um espaço bom e o PA se souber trabalhar nele o pronto-socorro é um hospital excelente ali. É uma localidade boa tem um espaço bom. Eu trabalho ali dentro posso te falar só falta é organização organização e investimento na saúde não é pedir ver para a saúde e embolsar não é investir na saúde que é espaço que nós temos não tem essa historinha mais de reabrir o hospital não isso aí o povo também já está com o saco cheio de negócio de falar que vai reabrir Jamilho não existe reabrir Jamilho entendeu? Temos que construir se tem espaço vamos subir vamos fazer basta ter vontade ter coragem ter peito só isso só e mais nada investimento na saúde que eles não pensam nisso. Cida e você vê que o PA a estrutura dele de tamanho é até maior que o hospital Jerônimo Monteiro de Apiacá só não tem tantos equipamentos como tem lá no hospital Jerônimo Monteiro de Apiacá por exemplo você junto da engenharia da prefeitura de técnicos ali da obra da construção civil para poder ampliar você trabalharia na ampliação do PA de conjunto norte? com certeza que sim vou te falar lembrar aqui que os que trabalhavam comigo lá na época eu fui diretora são prova disso eu cheguei a montar um UTI lá UTI de espera um PA eu tive uma sala de UTI lá com toda assistência na época a Marilane era assistente social ela trabalhava ela me ajudou muito nessa época o Bodo me ajudou a construir foi falar falei num dia outro dia já falou não Cida vamos começar assim tá precisando treitar nós montamos teve equipamento todo lá com UTI tinha dois leitos só que eu saí foi troca de governo aí acabou com tudo hoje está sendo dormitório de funcionários que eu pretendo um dia se eu chegar na Câmara Municipal mudar esse quadro entendeu? fazer mais no conforto um conforto melhor para os funcionários do PA que eu sei muito bem como é que é lá dentro então você Cida fazer a reabertura de uma sala de UTI no PA de Bom Jesus do Norte com certeza que sim estrutura ele tem e pode ali tem uma estrutura muito boa você pode entrar hoje vai entrar lá no fundo lá que você vai ver a sala está lá feita ainda só não está funcionando porque está tudo desativado muito bem Cida falando ainda de saúde hoje nós estamos vendo aí o alto índice de suicídios inclusive na ponte no centro que divide Bom Jesus do Norte com Bom Jesus da Vapuana tem crescido muito o número de pessoas tentando suicídio ouvindo a suicidar e teve até casos de pessoas que conseguiram suicídio lamentavelmente e tiraram a própria vida Cida Carreiro tem algum plano algum projeto para sanar essa onda de suicídios na ponte no centro de Bom Jesus da Vapuana com Bom Jesus do Norte olha lá eu entrando lá eu posso fazer alguma coisa eu vou falar com você agora aqui Alain eu vou fazer eu não tenho como só com o apoio da população de Bom Jesus se Deus me permitir sim fazer um alambrado ali uma ferragem alta com a tela telão como ali como na passarela também evitaria muito se as pessoas tentassem suicídio ali sim seria uma boa causa um alambrado ali muito bom telão telão em volta telão em volta da ponte exato e ali Cida na ponte essa tela inibiria muito porque a pessoa chega dali já logo vem correndo e cura não dá tempo nem de quem está passando na calçada essa tela de fato ajudaria muito para poder impedir essa onda de suicídio que vem acontecendo na ponte está virando uma ponte de suicídio é com certeza evitaria sim mas infelizmente os governantes não pensam nisso e não tem ninguém poder bater de frente com o poder executivo e brigar dentro daquela câmera lá para uma bom Jesus melhor está precisando é isso daí agora é um assunto Cida que interessa tanto a população de uma cidade de outra que é bom Jesus do norte da papoana na verdade só uma só separa no estado é o rio que passa ali que é o rio da papoana que divide uma cidade da outra com uma ponte de 30 metros mas é um assunto Cida que a gente vê a situação dessa que é a onda de suicídio é uma situação muito triste porque a Câmara Municipal hoje ela briga porque o vereador estava com a mãe de Guarapari mas não briga para poder colocar uma tela de proteção na ponte para impedir essa onda de suicídio é com certeza porque não vai entrar dinheiro no bolso deles aí eles estão brigando pelo outro que está indo fazendo uma viagem lá para Vitória para Cachoeiro a diária dele está entrando no bolso então a discussão deles é um caso de família acaba tudo em casa de família ali não era nem para ser campo municipal era para estar escrito assim casa de família não tem o programa acho que é no SBT se não me engano era para estar escrito assim se são se são casas de família se são população boiú do norte não é falta de respeito a nossa população a gente não vê vereador trabalhando população não e deixo falo bem claro agora faltando três quatro meses aí para acabar os quatro anos de mandar desde ele precisa vir com historinha batendo o ovo nas costas da população não população não é bobo mas não estão enjoados ouvir proposta aí e não fazerem nada se não fizerem quatro anos não vai fazer em três quatro meses não o povo tem que ficar ligado nisso aí verdade eu falo isso como eleitor eu falo como eleitora estou falando como candidata vereadora não tá eu não como eleitora porque eu sei muito bem como é que é a situação nossa mas você pode ter certeza se me der a oportunidade de eu entrar lá eu vou mudar isso aí coragem de garra eu tenho pra isso você tem e nós acreditamos que você tem essa coragem porque quem conhece Cida Carreiro sabe que é uma mulher que não tem medo de nada que tem muita gente Cida que é uma papagaiada pelas ruas da cidade quando fala de política vira um valente mas quando chega na Câmara Municipal vira um pintinho não fala nada é é isso daí mas comigo é diferente comigo é diferente a minha criação foi outra eu não aceito troço errado não se eu entrei lá pra lutar pelo povo é pelo povo que eu vou lutar o problema desde que eles estiverem em casa ou de amigas vão resolver lá fora da Câmara se não for pra isso não precisa me chamar pra sessão não que eu não vou não eu vou ser a primeira a levantar da mesa lá e falar se não for pra reivindicar direito do povo eu não quero essa reunião hoje pronto acabou pra mim não serve só serve reunião se for pra discutir o assunto do município é isso aí Cida é esse perfil de candidato que a comunidade do norte está conhecendo hoje a mulher guerreira batalhadeira que está aqui colocando de fato o seu nome à disposição da população para lutar com o monstro do norte Cida o seu número de urna pra quem chegou agora em nossa live é 11.234 para a vereadora e para a prefeita é 11 olha repete por favor eu não posso esquecer do meu prefeito né o baldo machismo número 11 e o meu Cida Carreiro 11.234 verdade Cida você tem sempre que andar com aquele candidato que é do seu partido que é o seu candidato a prefeito pois muitos hoje com certeza e infelizmente apesar de ser do partido se ocultam e fingem de conta que nem são daquele partido menosprezam o prefeito do partido só falam de sim isso é muito feio já mostra que lá na frente se essa pessoa for eleita não vai representar uma sociedade sim vai querer se autopromover isso é muito triste eu não tenho esse negócio não Alain eu sou o 11 sou candidato do partido PP progressista sou o baldo martins então se eu estou no grupo dele do PP eu vou trabalhar junto com ele quer trabalhar junto com ele se ele tiver errado você pode ter certeza que eu vou estar questionando junto também se tiver certo eu vou apoiar tá mas ele é o candidato que eu estou apoiando é o 11 então eu tenho que falar é dele eu tenho que puxar o meu voto pra mim e voto pra ele porque eles vão trabalhar em conjunto o bem-estar de Boa Jesus do Norte o que adianta eu estar aqui falando só de mim e esquecendo do prefeito que me deu a oportunidade de vir ao lado dele como candidato a vereadora verdade Cida deixa eu fazer um negócio parece que travou a tela pra mim você tá me ouvindo Cida? Cida você me ouve? tô tô é realmente pro meu telefone celular que ela travou oi? pro meu telefone celular que ela travou eu vou reiniciar aqui a minha internet pro celular Cida eu não sei se você tá com o meu retorno oi sim uma outra câmera alternativa que é a câmera do webcam enquanto eu reinicio aqui eu vou reiniciar pra mim aqui o meu telefone de fato ele realmente travou aqui a tela tá a ligação no WhatsApp acabou travando aí a tela infelizmente acontece isso mesmo mas já estamos voltando isso aí faz parte preocupa não tempo pra falar e assunto tem bastante mas vamos entrar no assunto polêmico aqui agora voltou Cida ainda por falar sobre essa questão de live com um sinal travado aqui de internet olha nós tivemos aqui alguns comentários do Facebook nós vamos passar pelos comentários aqui nós temos aqui novamente a Zélia Fonseca falando cabeça erguida cheia de projetos para a população carente não venda seu voto vamos renovar a Câmara de Vereadores vamos fazer mudança pois precisamos de pessoas de ação resolver problemas é o que diz aqui a Zélia Fonseca tá chegando muito bem aqui na nossa live nós temos aqui também obrigado pelo carinho Zélio olha a Janaína Valinho tá falando aqui Cida tem da ideia da tela na ponte arrasou é o que comenta a Janaína Valinho Cida é uma grande guerreira lá do Grande Vitória sofremos junto uma grande guerreira mulher de fibra chega a me emocionar porque foi uma guerreira muito grande não só ela como as outras 26 famílias de lá também e ela parabéns a Lúcia a Lúcia Souza te parabéns aqui a Lúcia Souza Helena fala parabéns minha amiga Cida Guerreira mulher guerreira tá comentando aqui a Lúcia Souza obrigado Lúcia pelo carinho temos aqui também o comentário do Rubens Gonçalves Pereira nós chegamos aqui no comentário dele o Rubens tá dizendo aqui Cida boa noite Alan boa noite Cida temos que lembrar que obras que geram custo para o município não são feitas por vereador então tem promessas que a gente não consegue fazer se o executivo não consegue por isso que eu não prometo e sim discurso ideal que estamos fazendo aqui a Cida Carreira não está prometendo fazer nada estamos apenas discutindo ideias até porque a necessidade de bom Jesus e outra coisa também quando a gente não consegue quando a gente não consegue um poder executivo nós temos uma grande vitória lá no Espírito Santo da capital podemos correr atrás de recursos do governo federal o governo do estado porque não é só querer exatamente o município hoje né tudo realmente depende do executivo mas se o executivo virar para a câmara e falar não tem dinheiro não tem recursos não tem como fazer o vereador ele pode lutar ele pode correr atrás ele pode para a vitória ele pode ir a Brasília buscar os deputados estaduais correr atrás de recursos porque na época da eleição de deputado estadual e federal eles não vêm ao nosso município atrás da gente para ajudar então nós vamos para trás deles também basta o vereador querer se o poder executivo virar as costas isso é muito bom Cida olha a Janaína Valim está com a gente aqui também quero agradecer ela e a todos que chegarem nessa live bombona aqui de audiência bom demais nós estamos com um grande público aqui no YouTube Cida Galeta Estrexigiano vendo que você realmente é uma candidata séria não é aquela candidata que compra votos é uma candidata que está fazendo a campanha do milhão a campanha do pé no chão contra a campanha do milhão e isso é muito bom nós temos uma pessoa que anda com o pé no chão que realmente está colocando o seu nome à disposição em favor da população é Alan eu tenho que ser pé no chão eu sou pobre como é que eu vou comprar voto eu não tenho máquina na mão para comprar voto eu sou população eu sou pobre eu sou da comunidade carente eu estou vindo da comunidade eu sou da comunidade eu amo a comunidade então eu amo a população eu me amo porque eu me vejo como eles eu também sou pobre como a população do nosso pessoa povo carente então nós temos que ter uma pessoa representando para lutar por eles porque sabe a dificuldade de cada um sabe como é que é o dia a dia como é que é a luta de um ser humano que vem lá de baixo né povo carente falta de amor falta de carinho falta de afeto falta de respeito principal que não está tendo o povo de Bom Jesus não está tendo respeito eles estão sendo considerados agora como seres humanos porque agora é época de política então eles vão lá no ombrinho deles dar beijinho né e muitos ainda até tentam comprar o voto né que eu acho muito errado porque o que adianta eles comprar um voto no eleitor hoje amanhã o eleitor ele sendo eleito o eleitor vai chegar para ele vai pedir ele alguma coisa para poder fazer após ele ou pelo bairro dele ele vai virar para o eleitor e vai falar assim não porque eu tinha compromisso com você eu já fiz eu já te paguei para você votar em mim então eu acho isso muito feio para um candidato a vereador chegar por um eleitor e oferecer um dinheiro a ele para votar nele eu acho muito feio isso eu sou contra inclusive Cida nós fazemos a nossa live aqui no Brog o Brog Alago Salves ele vem convidando os candidatos nenhum candidato até o dia de hoje que vai ser assim até o fim dessa campanha pagou para fazer live aqui no Brog Alago Salves e ontem como eu te mostrei naquela conversa naquele print foi só fazer o anúncio da live que seria hoje porque ontem essa live seria ontem a live foi apenas remarcada pelo dia de hoje porque ontem nós respeitamos o seu cansaço físico e também os problemas que acontecem no dia a dia que nos possibilitam de algumas ações e ontem aconteceu isso com você e a gente não fizemos a nossa live no dia de ontem deixamos para fazer hoje mas no confirmar a live para o dia de hoje assustou algumas pessoas telefone ligação querendo que esse bloqueiro aqui se vendesse não fizesse a live etc etc e isso é muito triste porque Cida Carreiro nada mais é que uma candidata do meio do povo está vindo do povo pelo povo candidata essa que já está aonde mora o povo porque eu falo aonde está aonde mora o povo porque alguns políticos só lembram desse povo agora Cida Carreiro diferente tudo aí já mora lá no meio do povo já convive com o povo já sabe do dia a dia com o povo não vai passar lá batendo palma e eu quero voto se a pessoa virar as costas e falar não vai rodar num carro de madrugada para chamar aquela pessoa no cantinho oferecer dinheiro como vão fazer por aí como já vem fazendo com certeza não vão ver mesmo não é uma pessoa humilde e eu gostaria que você falasse aqui para essa população que está acompanhando sobre o convite que você recebeu com muito carinho nos atendendo hoje pela segunda vez para vir fazer essa live não gastou um centavo do seu bolso pois você foi convidada e não está pagando para fazer live diferente do que vem pensando alguns políticos de bons do norte que acham que tudo se compra na base do dinheiro e eu gostaria que você se manifestasse sobre essa situação porque é muito triste o que vem tentando fazer por aí algumas pessoas eu quero te agradecer pelo carinho pela atenção sua pela oportunidade que você está me dando poder falar pela segunda vez aqui nela e esclarecer para essa pessoa que está muito incomodada com a minha live que eu não sei quem e ele deve me conhecer muito por ele estar sempre ocupado com a live que você está fazendo comigo que você realmente não está cobrando não tá e eu também não estou comprando a audiência não e se ele quiser conversar comigo você pode passar meu telefone para ele meu whatsapp se ele tem alguma coisa contra mim ou você está preocupado com alguma coisa que eu vim a falar na live que eu vim a prejudicar algum candidato dele ele pode falar diretamente comigo não precisa estar te incomodando não prejudicando você não porque você é um grande repórter você é da mídia é um brogueiro excelente tem seu caráter ele não precisa estar atrás de você perguntando por que e por que eu Cida Carreiro Cida Carreiro não é ninguém não gente eu sou morador eu estou vindo pela primeira vez como candidata vereadora é para lutar pelo povo não é para lutar pelos grandões não aqui não tem gravatinha não aqui tem Cida pé no chão cara Cida Carreiro é pé no chão não tem Cida gravata aqui não isso é muito bom Cida e é importante também a gente deixar claro aqui é muito bom eu fico também lisonjeado com as suas palavras a gente está aqui mesmo para ajudar essas pessoas que estão chegando agora na política porque a população que é caras nova na política mas a pergunta que eu faço aqui Cida Carreiro e para todos que estão nos acompanhando aqui é o seguinte será que pessoas pobres não podem se candidatar a vereadores ou vereadoras na cidade do mundo do norte será que é só os ricos que podem candidatar neste município eles pensam que só os ricos podem porque eles acham que eles podem comprar votos de todo mundo só que essa era e já acabou o povo está pensando no caráter no bem-estar deles então o pobre pode vir sim por que não o pobre é um ser humano como qualquer outro o sangue que corre na veia de um rico corre no sangue na veia de um pobre também e muitas vezes tem muito mais caráter do que um rico porque o pobre vem de baixo sabe o sofrimento agora o rico não o rico que nasceu no berço de ouro ele não sabe a dificuldade não tá certo Cida nós estouramos aqui o nosso tempo de uma hora nós estamos aqui dando essa oportunidade para você que eu espero que você venha outra vez hoje você está séria mulher hoje você está séria passado o seu cabelo hoje você é tudo bela essa é a Cida Carreira que eu conheço eu sou calma eu sou calma eu sou tranquila graças a Deus enquanto não mexe comigo não vem me tocar eu sou eu agora a partir do momento que vem mexer com meu nome Alain eu não me responsabilizo não e se eu estiver na Câmara Municipal vai ser a mesma coisa eu vou estar lutando pelo povo se não for pelo povo não preciso me chamar para a sessão nenhuma lá não com a pouca vergonha eu fico no meio da rua escutando eles muito bem Cida quero te agradecer mais uma vez e nós estamos aqui respeitando a legislação eleitoral que determinou que as lives fossem feitas em uma hora e no prazo o máximo de 10 minutos para as mensagens e considerações finais e que os candidatos se reapresentem novamente com o seu mundo de luna e assim vamos fazer deixar esse espaço final para você se representar aqui novamente para a população pedir mesmo o voto para essa população que está nos acompanhando e fazer as suas considerações finais pode ficar à vontade Cida eu sou Cida Carreiro agradecer a todos vocês que estão junto com nós escutando a nossa proposta uma hora estão aí escutando com todo carinho e com muito amor quero mandar um abraço para todos vocês muito bem te agradecer também te agradecer também mais uma vez tá bom pela oportunidade olha Cida e que essa não seja a última que você venha outras vezes que continue incomodando os incomodados que se mudem e nós vamos falar muito mais de Cida Carreiro que tem essas e outras ideias que serão apresentadas aqui ao longo desse período de campanha material já chegou Cida já está para distribuir para essa população amanhã eu começo a distribuição dos meus materiais vou apanhar agora meu partido está entregando a gente hoje à noite que é daqui a pouco mais tarde já são nove e meia e eu vou passar lá para o material e amanhã já começo a distribuir já a população de bons do norte e eu quero dizer para a população de bons do norte que aqui está um moleque que ama o bom Jesus eu amo o bom Jesus do norte eu amo a população de bons Jesus eu amo o bom Jesus como eu me amo então vocês podem ter certeza que estarem sempre ao lado de vocês olha Cida estamos torcendo muito por você 11-2-3-4 que você venha conseguir essa vitória nas urnas que não vai ser uma vitória de Cido Carreiro mas sim uma vitória do porvão de bons do norte pelo chão para representar essa população na câmara por isso estamos te dando essa oportunidade a cada dia mais o convite está aberto só agendar novamente aqui a casa está aberta para vocês vamos fazer online a nossa próxima live vamos deixar aqui um anúncio para você que está ligado aqui no horário na mansal a próxima live do Glória do Alonso com Cida Carreiro não vai ser live online vai ser live presencial para a gente comer aquele camarão aquele peixe e Cida Carreiro sabe fazer aquele peixinho fritinho é o Éder o Éder que falou dessa história para a gente acerta um abraço no Éder e o maridão a Zélia está acompanhando a gente olha a galera está acompanhando aqui também no Facebook olha você merece tudo de bom diz aqui a Mônica Nunes Janaína Valenda dando boa noite para a gente e a Zélia responde que olha fazer campanha honesta o crédito é toda hora e não só ouvir das pessoas pequenas seja sempre você você como são as palavras de Zélia Fonseca aqui em nossa live e assim a gente finaliza um abraço boa noite a todos e até a próxima vou ser ligado aqui no Facebook Youtube e também Instagram e site do Broga da Mançalves até mais valeu Cida até mais boa noite boa noite tchau beijão população tamo junto onze dois três quatro Cida Carreiro onze o Baldo Martins onze valeu mais tchau